Ela chega chegando de cabelo armado Você do outro lado fica só a desejar O corpo dessa gata marombada Prozino esparadrapo, pelo descolorido Barriga bem travada e difícil no umbigo Pinta a tela e corre pro banheiro Por cinco minutinhos satisfaz teu desejo Pressão subiu, você caiu, não resistiu Ao meu sexo abril Te mando nudes na madrugada Sozinha em casa, toda safada Milhões de poses, jeitinho sex Te provocando no Snapchat Te mando nudes na madrugada Sozinha em casa, toda safada Milhões de poses, jeitinho sex Te provocando no Snapchat Você do outro lado fica só a desejar O corpo dessa gata marombada Prozinha esparadrapo, pelo descolorido Barriga bem travada e difícil no umbigo Pinta a tela e corre pro banheiro Por cinco minutinhos satisfaz teu desejo Pressão subiu, você caiu, não resistiu Ao meu sexo abril Te mando nudes na madrugada Te mando nudes na madrugada Sozinha em casa, toda safada Milhões de poses, jeitinho sex Te provocando no Snapchat Te mando nudes na madrugada Sozinha em casa, toda safada Milhões de poses, jeitinho sex Te provocando no Snapchat Sozinha em casa, toda safada 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 Sozinha em casa, toda safada